Laudo do Instituto Médico Legal de São Bernardo pode mudar a investigação sobre a morte de dois jovens de 17 e 18 anos que morreram na Vila Ferreira após uma perseguição policial. O laudo reforça a tese de familiares dos dois rapazes de que eles foram executados e não morreram numa troca de tiros, como afirma a polícia. A norma sobre rastreabilidade de autopeças vai entrar em vigor e fortalecer a indústria nacional automotiva. Rastreabilidade é a norma que controla um conteúdo mínimo de autopeças nos veículos nacionais. A indústria de autopeças sofria forte concorrência dos chineses. Com isso, além da indústria, o emprego também será defendido aqui no Brasil. Estas e outras notícias você poderá ler na edição desta sexta-feira do ABCD Maior.